Vamos então saber quem que está de aniversário nesta segunda-feira. Opa, a produção está dizendo que esses são os de domingo, é isso aí? Então, nosso parabéns para o Márcio Renato, que fez aniversário ontem, né? Ao Ronaldo Teles também, que assoprou velhinhas neste domingo. Quem completou a idade nova também é a Ana Carolina Ternes, nosso parabéns. Ao André Marcos também, nosso parabéns, André. Quem completou a idade nova também foi a Sheila, né? Ao Dani Fel também, parabéns. Quem soprou velhinhas também foi a Josiane Machado. Ao Douglas Tedesco, nosso colega de profissão, nosso parabéns. Ao Fabrício Silva também. Opa, agora esses são os de hoje. Então, a Mari Cota também, que está de parabéns. Ao Tiago Machado, né? O empresário Tiago Machado, nosso parabéns. Ao Gustavo Gomes também, que está completando a idade nova nesta segunda-feira. Ao Cláudio Souza também, que está completando a idade nova. Quem está soprando velhinha hoje também é a Mariana também, nosso parabéns. A Bianca Santos também, nosso parabéns, Bianca. Então, esses foram os aniversariantes desta segunda-feira. E aí E aí Obrigado.